Vamos fechar a camiseta na minha porta, pelo Luciano. Vamos fechar a camiseta. Vamos fechar a camiseta na minha porta. 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 A condição do ajuste na minha porta. Vamos fechar. Vamos fechar a camiseta na minha porta. Vamos fechar a camiseta tomara. Vamos fechar. Vamos fechar a camiseta nomor. 한izione extremamente no momento,